Realmente nós estamos chegando a um gargalo de difícil transposição em função da ausência de medidas preventivas, que vem de longe. Ainda quando o ministro de Minas e Energia, Dilma, afirmava que apagão seria coisa do passado, que o governo adotaria as medidas necessárias para impedir que apagões ocorressem no país e as medidas não foram adotadas, ficaram na promessa. Não houve investimento, especialmente em linha de transmissão de energia, sobretudo para as regiões mais populosas, como Sudeste, Centro-Oeste. E nós tivemos também uma espécie de sucateamento dos quadros próprios do setor de energia no país. Com a aposentadoria de profissionais extremamente qualificados, nós não tivemos a reposição à altura, porque o governo adotou a prática do loteamento dos cargos públicos. Então, puxa para baixo a qualidade de gestão. Na medida em que o governo entrega aos partidos, delega aos partidos a indicação de ocupantes de cargos, cargos comissionados, é verdade, mas de importância técnica, há um comprometimento da eficiência de gestão. E isto é causa. É inevitável afirmar que a causa é também incompetência de gestão.